Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O prazo para fazer a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi prorrogado pela segunda vez. Ele terminaria hoje, mas agora o aditamento poderá ser feito até 30 de novembro. Com isso, estudantes de todo o país terão mais 10 dias para renovar seus contratos. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre e o pedido é feito inicialmente pelas faculdades. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no sistema informatizado do FIES, o SIS FIES. O fim do ano traz boas oportunidades para quem está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Este ano, cerca de 74 mil pessoas devem ser contratadas pelo comércio, um dos setores que mais emprega nessa época. Festas de final de ano, possibilidade de aumento nas vendas e onde há consumo pode haver novas vagas de emprego. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a estimativa é que cerca de 74 mil pessoas sejam contratadas nesse final de ano no setor de comércio. Um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós temos uma esperança muito grande aí para o trabalhador de conseguir uma vaga nesses contratos temporários que acontecem no final do ano e depois ele conseguir se efetivar e manter esse emprego para ele poder trazer o sustento para a sua família. José Teixeira, auxiliar de serviços gerais, está desempregado há três anos. Ele acredita que agora há uma esperança de conseguir trabalho. Assim eu espero que a família toda fica de bem comigo e com o serviço garantido aí, com maior condição. E para quem está procurando uma oportunidade, o Sistema Nacional de Emprego tem mais de 2.500 vagas temporárias abertas em diversas áreas. O candidato não precisa ir a uma agência do Cine. Pode fazer tudo pelo celular, pelo aplicativo Cine Fácil. O trabalhador não precisa de gastar o seu vale-transporte ali com ir buscar essa vaga num posto presencial do Cine e pode estar fazendo essa consulta diariamente pelo aplicativo. A gente vê que essas vagas do Cine são rotativas e que elas, às vezes, se esgotam muito rápido. E no caso desse trabalhador, agora com o Cine Fácil, ele pode, da sua casa, entrar no aplicativo e buscar essa vaga que vai ser muito importante para aquela pessoa. E a busca de oportunidades pelo aplicativo do Cine Fácil vem se tornando cada vez mais popular. Só em outubro foram feitos 680 mil downloads do sistema para tablets e smartphones. E o décimo terceiro vem aí. A gratificação natalina é paga aos trabalhadores formais, aposentados e pensionistas. Mais de 83 milhões de brasileiros vão receber o salário, que vai representar uma injeção de mais de 200 bilhões de reais na economia brasileira. O dinheiro ainda nem entrou na conta, mas para muita gente, o décimo terceiro já tem destino certo. Vou viajar. Vou terminar de construir a casa, né? E quem sabe, de brinde, leve um Play 4. Parte, vamos presentear aí um ou outro familiar e a outra parte guardar para as despesas, né? Já do início de 2018. Mais de 83 milhões de brasileiros devem receber o décimo terceiro salário este ano. Tem direito ao benefício trabalhadores com carteira assinada, beneficiários da Previdência Social e aposentados e pensionistas da União, dos Estados e dos Municípios. O pagamento do décimo terceiro salário deve injetar mais de 200 bilhões de reais na economia brasileira, um crescimento de 4,7% em relação ao ano passado. Do total a ser pago, cerca de 132 bilhões de reais são destinados a trabalhadores formais. O restante, cerca de 67 bilhões de reais, será pago a aposentados e pensionistas. A expectativa é que esse dinheiro aqueça a economia do país e movimente o comércio neste fim de ano. Como uma parte desse recurso sempre é destinado ao consumo, esse consumo vai gerar postos de trabalho, principalmente nas atividades de serviços. Então, o comércio varejista é muito afetado de produtos alimentícios. Também como é um valor grande que o trabalhador às vezes recebe de uma vez só, ele pode investir em eletrodomésticos, na linha branca, nas atividades de turismo, alojamento e hospedagem. Então, é como se estivesse dobrando quase ou multiplicando o salário que é recebido num mês comum da economia. Então, isso faz gerar toda a economia e tem um impacto positivo muito importante. Uma injeção de recursos na economia significa mais venda, quando significa mais venda, mais emprego, mais impostos, que será revertido em obras e recursos para toda a sociedade. E a economia brasileira continua indicando sinais de recuperação e fechou o terceiro trimestre com crescimento de 0,58%. É o que mostra o índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-BR, considerado uma prévia do PIB. Em setembro, o IBC-BR avançou 0,40% em comparação com agosto, informou o Banco Central. O delegado Fernando Segovia assumiu o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Há 22 anos, na instituição, Segovia foi superintendente regional no Maranhão e adido policial na África do Sul. Ele substituiu Leandro Daiello, que estava no cargo desde 2011. A transmissão do cargo ocorre neste momento na sede do Ministério da Justiça em Brasília. O presidente Michel Temer participa da cerimônia. Mais informações aqui nos nossos boletins de hora em hora. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Obrigado.